Rapaziada, uma bomba astronômica acabou de acontecer e a Microsoft fechou quatro estúdios. Na verdade, fechou três e realocou bastante funcionário do quarto estúdio. Então, é uma notícia muito bombástica que a gente vai cobrir, que como vocês estão vendo aqui, a gente não está nos estúdios da internet, estamos excepcionalmente aqui no Ataque Crítico e hoje sem o Hades, porque o Hades está viajando. E hoje estamos aqui com o convidado excepcional, Kalil. E aí, meu querido, como é que você está? E aí, velho? Caramba, estou bem, graças a Deus. E sempre quis estar aqui junto de ti, mas, putz, eu achei que em condições melhores, né? Olha só, velho, que notícia hoje que abalou todo mundo, principalmente por conta de um estúdio específico. Mas, cara, obrigado. É um prazer estar aqui com você, com toda a galera do Energi Games. Vamos lá, vamos falar do que rolou aí, cara. E, rapaziada, então já sabe, pô, manda aquele like, se inscreve no canal para a gente bater esse papo e bora nessa. Fala, galera. Aqui é o Kaká. E, Kalilzera, mano, eu acho que pegou todo mundo de surpresa, que foram quatro estúdios, né? Vamos lá. A gente teve a Tango Gameworks, que é o que pegou, acho que a galera mais de surpresa aqui. Foi a Arkane Austin, que é a galera do Arkane que fez o Headfall. É, vai dar um destaque que a outra Arkane... É, porque não é a Lion, né, que está desenvolvendo ainda o Blade, né? Eles ainda estão ativos e tal. Que é a galera que fez o Deathloop também, foi um jogo bem recebido e tal. Essa galera está safe ainda. Tivemos aqui também a galera da Roundhouse Games, que agora vai ser absorvida pelos desenvolvedores do Elder Scrolls Online. Então, esse foi o único que conseguiu se safar, que foi só absorvido. Quanto também nós tivemos aqui a galera da Alphadog Studios, que muitas pessoas até podem não conhecer muito, porque é um estúdio focado em jogo mobile, né? Eles fizeram o Mighty Doom, né? O Mighty Doom, que inclusive vai fechar realmente todas as compras do jogo em breve. Então, o jogo vai realmente terminar o suporte dele. E aí, Calil, pegou de surpresa a notícia, né, cara? Nossa, total, velho. Tipo, eu estava aqui fazendo meus vídeos e tal, e aí trocando ideia com o próprio... com você, né? A galera estava trocando ideia com o Cacá. O Cacá, pô, mano, você viu o que aconteceu? Eu falei, aconteceu o quê, mano? Aí ele mostrou para mim, eu fui correndo no Twitter, falei, cacetada, irmão. E isso me pegou muito, cara, porque eu particularmente, eu adorei Hi-Fi Rush. O que eu falei desse jogo, cara, positivamente, porque eu gosto muito de música, tá ligado, Cacá? Eu gosto muito de música. E o jogo, parece que ele foi feito para quem curte música, né? Ele é totalmente fora da caixinha, completamente diferente de tudo que eu já tinha visto, né? E os caras arriscaram em algo que eles, pelo menos, vou dizer que não estavam acostumados a fazer, porque até então eles faziam The Evil Within. É, no máximo teve o Goshuari Tokyo também, né? Sim, mas era naquela mesma pegada. Não algo artisticamente tão diferente e que agradou, cara. Eu comento muito lá no canal uma coisa que eu vou repetir aqui, até você fala se eu estou errado ou não, mas Hi-Fi Rush, para mim, ele é um jogo de videogame que não teve vergonha de ser um jogo de videogame. Coisa que a gente estava, pelo menos eu particularmente, eu estava sentindo muita falta, né? Hoje em dia a gente é muito focado em jogos realistas, com gráficos não sei o quê e tal. E jogos como Hi-Fi Rush, às vezes, vem para dar aquele alívio, ao mesmo tempo um tapa na nossa cara. Peraí, cara, vai jogar videogame um pouquinho? Esquece um pouco a vida real, tá ligado? Desses jogos que você praticamente se lembra de todos os B.O.s que você está passando. E vai jogar algo diferente, algo que não existe na vida real e tal. E foi essa a sensação que eu tive jogando Hi-Fi Rush. Você joga o game assim, ó. É, fica tudo no ritmo da música, porque o cenário todo vai no ritmo com você também, né? Então é muito legal. Inclusive, eu ouso dizer que foi um dos maiores acertos da Microsoft nos últimos anos, cara. Com certeza. O jogo foi rasgado de elogios. E agora, hoje, está todo mundo assim, tipo, what? Porque como assim, cara? Talvez porque não tenha vendido o que eles esperavam tanto e tal. E eu fico com medo, cara, porque a mensagem que isso passa, se realmente for isso, né? É aquilo. Mano, compramos o seu estúdio. Se você não der um resultado aí, cara, você vai ter o seu estúdio fechado, tá ligado? Eu fico na minha cabeça, cara, imaginando como é que está a galera agora cuidando de Hellblade 2. É o que eu ia falar, mano. Ó, esse jogo, o que esse jogo deve ter sido caro de fazer, não está escrito, né? Mano, eles estão, assim, posso estar enganado, me corrija se eu estiver errado, a galera que está assistindo também. Mas, tecnicamente, principalmente nesse sentido de mock-up e tal, e captura de movimento, Hellblade 2 vai trazer o que nós ainda não vimos no mercado. Uhum. Né? Não, você vê, você vê esse jogo aí, tipo assim, o jogo que até a galera da Epic, não, Real Engine, eles usam o Hellblade 2. Olha só o que a galera está fazendo, olha só que maneiro. É um exemplo, né, de jogo que eles estão usando. Você entendeu? Então, tipo, como é que fica agora a cabeça, o coração e, meu, da galera que está desenvolvendo esse, e os outros, né, que ainda não chegaram. A Bowage. Isso, cara, dentro da Microsoft, aí o Fable, né? Como é que fica essa galera? Tipo assim, e aí, mano? Se o negócio, a gente está gastando uma caralhada de grana aqui. Se não superar isso em X vezes, a gente vai embora também? Vamos ser realocado também? Cara, que bizarro, que bizarro. Porque, ó, é como eu te falei, eu não sei financeiramente, né? Mas como o gosto da galera e bom recebimento, digamos assim, pô, todo mundo recebeu o Hi-Fi Rush muito bem. Sim. Muito bem. E aí eu fico com dó, cara, porque o que tanto esses caras poderiam fazer, velho? Não tinha, não tinha. E, tipo assim, eu ouço dizer que o Hi-Fi Rush ainda tinha uma carta na manga que ele não foi um jogo que foi extremamente caro de ser produzido, né? Então, olha que bizarro. O jogo foi muito bem aceito, não foi tão caro de ser produzido, e isso daí ficou na merda por conta dessa parada. Então, imagina realmente, igual o Giscard está falando, de Hellblade, que não deve ter sido muito mais caro do que o Hi-Fi Rush. E aí eu fico nessa hora pensando, será que as vendas importam? E o Game Pass, né? Os jogos estão todos saindo no Day One, no Game Pass. Sim. E é uma parada que a galera usa muito na garrinha de console. O Game Pass está atrapalhando ou está ajudando? Está ajudando o consumidor, mas será que está atrapalhando os developers? Porque realmente, se eles estão pegando o número de venda mesmo, cara, não tem porquê. Tipo, eu joguei o Hi-Fi Rush todo no Game Pass. Cara, eu vou falar bem a real para você. Eu acho que o único jogo, assim, da Microsoft que eu compro, e isso é de mim, eu compro mesmo saindo no Game Pass, é o Gears. Porque eu sou muito fã de Gears. Eu joguei todos, tenho todos aqui, Mídia Física, até o quinto, né? Foi o último que saiu aí, direto no Game Pass. Mesmo assim, eu fui lá e comprei a Mídia Física. Porque eu gosto muito, muito, muito mesmo. Mas, e os demais? Exato. O Real Blade, por exemplo, o jogo foi aqui em 7 horas. Eu vou jogar no Game Pass. Entendeu? Todos os outros jogos que saem com exclusividade, eu vou jogar no Game Pass. Entendeu? Eu acho, cara, eu acho muito foda. Para nós que somos o consumidor final, né? O alvo final, pô, o Game Pass salva demais. Mas eu acho que você colocou um ponto muito interessante. Como que é a visão agora, vendo tudo esse reboliço, dos desenvolvedores? Pois é, será que está sendo rentável isso que eles estão fazendo? Porque, cara, eu não consigo ver ninguém. O Real Blade vai ser um custo até um pouco reduzido, acho que é 50 dólares. Mas, cara, se eles estiverem se importando muito com as vendas do jogo mesmo, eu acho que vender um jogo que vai ter 7 ou 8 horas, assim, por 50 dólares, muita gente vai preferir comprar, pagar uma mensalidade no Game Pass e depois vida que segue, né? Sim, concordo. E há um meizinho você assina e já terminou tudo. Sim, concordo. E eu não preciso ir muito longe. Tipo, hoje em dia mesmo, o próprio jogo da Ubisoft, eu falo para a galera, meu, não comprem. Tipo, não comprem o jogo da Ubisoft porque não compensa. Tipo, o jogo... Mano, você vê aí o caso do próprio Star Wars, que é a versão mais robusta, é 600 conto e tal, o que não compensa também porque o jogo da Ubisoft, você pode comprar a base, galera. Quem não está ligado, eu acompanho muito por conta do Assassins, né? Que é meu foco lá no canal. O jogo da Ubisoft, galera, tudo que tem de mimo dos conteúdos extra, eles vêm depois. Lá no Ubisoft Connect. Então, não gaste a mais com versões parrudas porque não vale a pena, entendeu? Tudo isso vem depois para você gratuitamente, pelo menos a maioria das coisas, vem para você resgatar por pontos do jogo mesmo, entendeu? Então, assim, quando a Ubisoft lança um jogo novo, mano, vai lá e faz assinatura. Você vai jogar a versão mais parruda do game e em um mês, por mais que seja jogo de, sei lá, mano, 200, 300 horas, você zera e faz tudo o que tem que fazer e se não quiser mais assinatura, você corta. Agora você pega isso e transporta. Isso porque a Ubisoft faz jogos de 100, 200, 300 horas, os de mundo aberto. Agora você pega e joga isso para um jogo de 8 horas, que é o caso de Hellblade que você citou. Vale muito mais você assinar, entendeu? Porque se você paga assinatura para jogar um game de 200, 300 horas, você vai pagar para jogar um de 8 horas. Você não vai comprar, essa é a real, né? Você não vai comprar um jogo de 8 horas. É exatamente isso que eu estou com medo, tá ligado? Porque o cara, eu, por exemplo, estou olhando ali que, tipo assim, pô, muito melhor eu pagar um meizinho de assinatura. Vou jogar não só o Hellblade, mas vou jogar outros jogos que estão ali no Game Pass. Às vezes teve um que eu deixei faltando ali. É muito mais vantajoso, né? Mas, então, é válido dar um disclaimer aqui, rapaziada. Isso aqui está chutando. A gente não tem informações do porquê que esses estúdios foram fechados. A Microsoft não falou para a gente. É, o que a gente tem é que eles comentaram, pelo menos naquele e-mail, né, que vazou lá. A IGN, galera, só para vocês terem uma ideia. A IGN, ela... Vocês estão vendo na tela aí, ó. A IGN, ela basicamente conseguiu um e-mail que foi enviado para os estúdios explicando aí e tal. E, em resumo, eles estão dizendo que é aquilo que a gente sempre sabe, né? Ah, reestruturação. É. É, saca? É a famosa reestruturação. E o que eu já vi de gente sendo mandado embora na empresa onde eu trabalhava é que, ah, estamos reestruturando. Estava reestruturando nada. É. Estava estruturando nada. Realmente, o cara... Ou o cara tinha feito merda, ou não sei o quê, mas, então, para não ficar chato e tal, chegava para o cara e falava, ó, estamos reestruturando. Saca? Mas será que estão mesmo? A gente sabe que algumas pessoas foram realocadas e tal, mas não entra na minha cabeça a Tango, cara. A Tango não faz sentido, cara. A Tango não faz sentido. Porque vale também a gente falar um pouco do estúdio do Redfall, né? A Arkane. Sim, sim. Porque ele estava com uma DLC programada. Eu tinha até feito um shortzinho para a gente postar aqui no E-Nerd Games, mas acho que esse short vai ter que ser cancelado, que era tipo assim, cara, já faz um ano que o jogo lançou e cadê essa DLC, né? E aí eles cancelaram. Não vai ter mais DLC. Já era. A galera que comprou, eles vão ressarcir de alguma forma. Isso. Teve a galera que comprou a Deluxe, né? Que fica aguardando conteúdos futuros. Paga mais caro para conteúdos futuros. E esses conteúdos não terão mais. Já foi confirmado nesse e-mail aí que eu estou comentando com vocês, pessoal, que o último conteúdo disponibilizado para Redfall foi o último mesmo. Acabou. Acabou, entendeu? Os servidores vão continuar funcionando para a galera poder jogar e tal, mas acabou. E por falar sobre isso, cara, um recado que eles deram também nesse e-mail quanto ao Hi-Fi Rush é que ele vai continuar existindo, obviamente, nas plataformas que hoje ele existe. E aí fica aquela pergunta. E aquela versão de Switch? Então acho que acabou, né? Eu acho que essa versão foi cancelada. Eu acho que ela ia sair. Talvez ia precisar de um tempinho mais dos desenvolvedores daquela otimizada para o Switch, que é um console difícil de trabalhar. Sim. Mas agora acho que foi de base. Eu também acho. Não tem como. Como é que o estúdio vai trabalhar nisso? Não tem... Não estava pronto agora. E mesmo se estivesse, eu acho que não faz mais sentido, tá ligado? Acho que depois a Microsoft não iria lançar... Bom, sei lá, mano. É, é realmente uma incócrita foda, cara. E aí, tipo, fico pensando também na galera que estava esperando... Ah, porque muita gente falou assim, pô, com o sucesso que foi o Hi-Fi Rush aqui agora, talvez a Tango volte e faça um Dable Item 3, né? Então, cara... Galera, eu vou falar uma coisa que eu não sei aqui, beleza? Eu vou falar uma coisa... Se você souber, Cacá, você me fala, tá? Porque eu não sabia e eu não sei se isso é verídico, mas no vídeo que eu fiz a respeito desse assunto lá no canal, apareceu uns 3, 4 comentários falando que a Microsoft tinha confirmado Dable Item 3. Eu não me lembro disso. Vou até pesquisar ao vivas aqui. Dá uma olhada aí, porque o pessoal comentou nossa, cara, a Microsoft já tinha anunciado tal e agora. Eu falei, nossa, não lembro, mano. Eu realmente não lembro, tá? Aqui, ó. De acordo com eles, a Tango falou que é possível, mas ela não chegou a dar uma confirmação concreta, não. Sim, sim. Deu esperança. Provavelmente sairia, né, cara? E assim, é uma IP deles, certo? Não é da MS, correto? É. Então, talvez... É, mas assim, depois que a Microsoft adquiriu, acho que está dentro da Microsoft agora. Será, mano? A IP, é. Porque se a IP foi da Microsoft, aí eu acho que, sei lá, acho que foi de base mesmo. Eu não sei se elas vão botar para algum outro estúdio poder fazer, e não sei se a aceitação da galera seria boa quanto a isso também. Nossa, isso... Já estou vendo a polêmica já. Eu já estou vendo a polêmica já, entendeu? Pois é. Se eles colocarem outro estúdio para fazer, mano. E é uma pena, cara. É uma pena. Acho que a Tango foi a perda, assim, mais sentida, cara. Eu estou com você, que você falou no início do vídeo. Acho que o Hi-Fi Rush foi o maior acerto que eles tiveram nos últimos anos. De longe. Foi, foi. Por isso que está sendo sentido, por conta disso. Porque foi um jogo que todo... E você que está assistindo aqui, galera, na moral, se você não teve a oportunidade ainda de jogar, você tem um PC, tem um Xbox, mano, vai lá no Game Pass, testa isso, porque é uma pérola, mano. O jogo é muito bom. Principalmente se você é músico, se você gosta, de música, você vai se identificar muito, né? E agora também está disponível lá. Eu não me lembro, cara, se era 100 em alguma coisa no Playstation também. Enfim, cara, numa oportunidade, se você tem o Playstation, joga. Cara, porque o jogo é muito bom. E foi um sucesso, né? Pelo menos, né? De críticas, né? O que não faz sentido. A única coisa... Realmente, cara, eu posso estar falando besteira, mas eu acho que não. A única coisa que me... Que entra na minha cabeça é que, cara, não vendeu bem. Então não vendeu bem, então já era. Cai fora. E isso é muito ruim de pensar. Não estou acusando, não estou dando certeza, eu estou falando que é a mensagem que me passa. Sim, é a mensagem que me passa, entendeu? E agora, como eu falei, eu fico pensando nisso. Agora os estúdios que continuam trabalhando lá em jogos teoricamente promissores, jogos caros, como que vai ser isso? Por exemplo, o Hellblade, eu sei que vai ser um sucesso astronômico no Game Pass. Ele vai ser muito bem recebido, ao meu ver, quanto a parte técnica, não sei do gameplay, quanto a parte técnica do bagulho, eu acho que ele vai ser muito enugiado. Agora, ele vai se pagar? E se não se pagar, o que vai acontecer com os caras? É a Ninja Theory, né? Ninja Theory, é. Eu estou junto contigo, velho. Acho que essa é a empresa que mais está... Eu acho que eles olharam isso e falaram assim, putz, fodeu, hein? Pois é, pois é, é complicado. Mas e você, que está assistindo? Comenta aí, rapaziada. O que você acha disso tudo, cara? Qual a sua opinião? A gente está passando aqui, galera, como o Kaká falou, o que a gente pensa, o que a gente tem de informações e não estamos afirmando nada, tal, mas se você tem afirmações, não, a gente já sabe, já, ou no momento que você está assistindo esse vídeo, a Microsoft já se pronunciou e já deu novas informações, pode comentar aqui também para enriquecer o conteúdo, né, Kaká? Exatamente. Continue a discussão aí nos comentários, que é sempre bem-vinda. Com certeza faremos outros vídeos aqui comentando mais sobre esse assunto que vai dar o que falar por muito tempo. Mas, Cali, obrigadão por participar excepcionalmente aqui desse episódio, cara. Salvou bastante o Kiki Watts aí em viagem, mas comenta para a galera, cara, onde o pessoal pode te contar que tipo de conteúdo você faz. Que isso, cara, é um prazer, já falei para ti e quando eu for para São Paulo eu vou aí e se não tiver pinga, viu, Peter? Achei boquinha, vocês que acompanham o Ataque Crítico, vocês estão ligados, né? Lá o Kaká oferece um negócio que chama Chiboquinha. Pesquisem, é uma delícia essa desgraça. Eu estou feliz que o Calil gostou, tem gente que não gosta. Mano, é muito bom. Galera, é o seguinte, meu canal é o GamerLiu Games, vocês provavelmente vão ter aqui o link no título do vídeo ou mesmo em algum momento, em algum lugar daqui para você acessar lá, mas pesquisem por GamerLiu, né, com... Nossa, GamerLiu é zoado, mas é o nome. Com dois Ls. É o nome, dois Ls e um I e um L, e vocês vão me achar lá. Praticamente a gente fala de tudo, galera, a gente traz de tudo hoje em dia. O canal, sim, ele tem um foco maior em RPGs de terceira pessoa, mundo aberto, principalmente Assassins, que é o nosso foco e tal, mas, mano, trazemos de tudo, espero que você possa ir lá, gostar de alguma coisa, e ficar com a gente também, que o carinho é enorme. Pode ir. Perfeitão, rapaziada. Então, já sabe, manda aquele like, se inscreve no canal, se inscreve lá no canal do Galil, vou ficando por aqui, um grande abraço para vocês, até mais e tchau, tchau. Valeu!